Já se perguntou sobre a presença do anticristo entre nós? As manifestações desse mistério podem surpreendê-lo. Prepare-se para uma viagem intrigante pelas teorias mais fascinantes. Será um líder religioso formidável ou influências dentro da própria igreja? Se você quer saber, assista até o final para desvendar esses enigmas bíblicos que podem redefinir sua compreensão do que pode acontecer. Vamos revelar os segredos espirituais dos últimos dias. No final deste vídeo, prometo que você não apenas terá uma compreensão mais clara dessas teorias intrigantes, mas também receberá poderosos conhecimentos para navegar pelos desafios espirituais que enfrentamos atualmente. Vamos descobrir o que as escrituras nos revelam do que vai acontecer. Uma coisa é certa, o anticristo já permeia o mundo, mas muitos não o reconhecem. Vamos mergulhar nas teorias que sugerem sua presença oculta, manipulando os bastidores globais, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. De acordo com a primeira teoria, o anticristo pode ser um bilionário influente, manipulando sistemas globais. Esta teoria encontra respaldo em versículos que alertam sobre a busca pelo poder desenfreado, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Marcos 8, 36 Teoria 2 Decepção alienígena A segunda teoria sugere uma apresentação alienígena do anticristo, usando poderes enganosos. Esta possibilidade é fundamentada na Bíblia e ressalta os perigos dos sinais enganosos, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24 Teoria 3 Líder político magnético A terceira teoria postula o surgimento do anticristo como líder político unificador. Versículos alertam sobre a possibilidade de uma liderança sedutora. E todos os que habitam na Terra o adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, 8 Ao examinarmos essas teorias, percebemos que, embora o anticristo não esteja visível, seu espírito maligno já está em ação. Devemos, como crentes, permanecer vigilantes, discernindo os sinais dos tempos e preparando-nos espiritualmente para os desafios que podem surgir neste mundo em constante mudança. Neste segmento, exploraremos a notável ideia de que o espírito maligno do anticristo já está ativo no mundo, mesmo antes de sua manifestação física. Vamos examinar as características desse espírito que molda a nossa sociedade atual. Mas o espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1 Hoje o pecado está ao alcance de um clique, uma realidade sem precedentes. À medida que a tecnologia avança, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23 O nível de pecado e imoralidade nesta geração é incomparável. Devemos reconhecer os tempos em que vivemos, compreendendo que o espírito do anticristo não espera sua manifestação final para agir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12 A tecnologia e a era digital proporcionam uma facilidade sem precedentes para o pecado, destacando a importância de os crentes guardarem seus corações e mentes. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23 Enquanto enfrentamos esse ambiente de fácil acesso ao pecado, somos desafiados a permanecer firmes em nossa fé, conscientes do espírito maligno do anticristo que influencia as ações individuais e molda culturas inteiras. A vigilância espiritual torna-se crucial para resistirmos aos desafios de um mundo cada vez mais imerso na iniquidade. Agora, exploraremos a intrigante teoria de que o anticristo pode surgir como um líder religioso formidável, unificando ideologias religiosas globais. Vamos adentrar as nuances dessa possibilidade, examinando suas origens na liderança religiosa, os aspectos da decepção espiritual, a transição para a dominação global e a previsão de uma adoração universal. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Segundo Tessalonicenses 2, 3 De acordo com essa teoria, o anticristo não se destacará inicialmente como líder político, mas como uma figura de profunda autoridade espiritual. Ele poderá surgir como uma esperança, unindo doutrinas antigas e curando divisões religiosas. Pois tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Segundo Coríntios 11, 13 A capacidade de realizar milagres e sinais impressionantes poderá convencer muitas pessoas de que ele é uma figura divina, possivelmente até mesmo o Messias, aguardado por várias religiões. E se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24 Após estabelecer uma posição inabalável como líder religioso mundial, o anticristo poderá estender sua influência para esferas políticas, econômicas e militares. Ele controlará nações, economias e exércitos. E toda a terra se maravilhou após a pesta. Apocalipse 13, 3 O aspecto mais inquietante é a adoração global que o anticristo comandará. Ele será visto não apenas como um líder, mas como uma divindade, uma solução para os problemas do mundo. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Apocalipse 13, 4 Ao explorarmos essa teoria, somos confrontados com a importância do discernimento e de permanecer enraizados na verdade da palavra de Deus. Independentemente de como o anticristo se manifeste, a ênfase está na necessidade de manter uma fé sólida e discernir os sinais dos tempos em um mundo onde a decepção espiritual será prevalente e convincente. Agora, adentramos a intrigante teoria de que o anticristo pode emergir de dentro da própria instituição cristã, representando uma forma de cristianismo desviado. Vamos examinar essa possibilidade, considerando advertências bíblicas sobre apostasia e o afastamento da fé genuína. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4.1 A teoria do líder da Igreja Apóstata levanta a preocupação de que, nos dias atuais, possamos testemunhar um grande afastamento da fé genuína dentro das próprias instituições cristãs. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. 1 Timóteo 4.1 Com a era digital e a internet, há um aumento sem precedentes na disseminação de ensinamentos e movimentos espirituais. Isso expõe os crentes a um risco maior de apostasia conforme navegamos em nossa jornada de fé online. E se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24.11 Uma tendência preocupante é a diluição da mensagem central do Evangelho em algumas igrejas. O enfraquecimento da ênfase em pecado, julgamento e arrependimento pode abrir caminho para uma forma distorcida de cristianismo. Por que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências? Segundo Timóteo 4.13 Enquanto consideramos essa teoria, somos lembrados da necessidade de discernimento e de um compromisso inabalável com a verdade das Escrituras. A igreja precisa estar vigilante, guardando-se contra qualquer forma de doutrina ou liderança que se desvie da mensagem central do Evangelho. Em meio a uma multiplicidade de vozes e ensinamentos, é crucial discernir o que é consistente com a palavra de Deus e permanecer fiel à verdade eterna. À medida que exploramos as diversas teorias sobre o anticristo, desde sua invisibilidade até sua presença na Igreja Apóstata, surge uma clara chamada à ação. Independentemente de qual teoria prevaleça, a ênfase está na necessidade de discernimento, firmeza na fé e ancoragem na verdade das Escrituras. Examinai tudo, retende o bem. Primeira Tessalonicense 5, 21. Vivemos em uma era de fácil acesso ao pecado, de desafios espirituais intensos e de uma multiplicidade de ensinamentos e movimentos religiosos. A teoria do anticristo, seja como um líder religioso, político ou invisível, destaca a complexidade espiritual dos dias em que vivemos. Por que haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver? Mateus 24, 21. Independentemente de qual teoria se revele correta, a chamada à vigilância ressoa claramente. Devemos discernir os sinais dos tempos, testar os espíritos e permanecer enraizados na verdade da palavra de Deus. Sede, sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. A Bíblia não apenas oferece informações, mas também transformação e proteção contra as decepções dos últimos dias. Em meio a teorias e especulações, nosso compromisso inabalável com a verdade é crucial. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Permanecendo firmes na fé. Independentemente de como o anticristo se manifeste, nossa responsabilidade como crentes é permanecer sólidos na fé, ancorados na verdade das Escrituras e comprometidos em seguir a Cristo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Em tempos de confusão espiritual, apostasia e desafios sem precedentes, a palavra de Deus continua sendo nossa âncora e guia seguro. Que possamos enfrentar os dias vindouros com discernimento, fé inabalável e uma firme convicção na verdade eterna das Escrituras. Que a luz de Deus brilhe através de nós, mesmo nos momentos mais sombrios, e que permaneçamos como faróis de esperança e verdade em um mundo que busca clareza espiritual.